Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus habita em seu Templo Santo, reúne seus filhos em sua casa, é Ele que dá força e poder a seu povo. A íntima comunicação com Deus, simbolizada pela luz que resplandece no rosto de Moisés, é tesouro que nos cabe dia a dia buscar. Ouçamos a palavra de Deus que ilumina e impulsiona nossa vida. Livro do Êxodo Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter falado com o Senhor. A Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto Araão como os chefes da comunidade foram para junto dele. E depois que lhes falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele. E Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com o véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor para falar com ele, retirava o véu até a hora de sair. Depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhes tinha sido ordenado. E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer. Mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu, até o momento em que entrava para falar com o Senhor. Palavra do Senhor Salmo 98 Santo é o Senhor nosso Deus Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés Pois é santo o Senhor nosso Deus Eis Moisés e Araão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome e ele mesmo, o Senhor, os ouvia Da coluna de nuvem falava com eles E guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte Pois é santo o Senhor nosso Deus Santo é o Senhor nosso Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Palavra da salvação Duas comparações aplicadas ao reino dos céus Em ambas se destacam uma descoberta muito valiosa Tesouro e pérola E a venda de todas as posses com vista a comprar o bem maior recém encontrado Assim é o reino dos céus Uma realidade de suma importância Não basta, porém, tomar conhecimento de sua preciosidade É necessário largar os bens materiais Afim de entregar-se totalmente à nova descoberta Jesus quer nos enriquecer de bens superiores Por isso pede que renunciemos aos bens inferiores São Paulo reconhece Considero tudo como perda Diante do bem superior Que é o conhecimento de Cristo Jesus Quem começa a fazer parte do reino de Deus Experimenta indizível alegria Com a certeza de estar fazendo a melhor aplicação de sua vida Oremos Ó Cristo Jesus Utilizas a linguagem da economia Para nos revelar o imenso valor do reino de Deus Senhor, és o maior tesouro de nossa vida Orienta-nos para descobrirmos Quão importante é o teu reino E quanto é urgente nos colocarmos com entusiasmo a seu serviço Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Espero em vós Porque sois a bondade infinita Aumentai a minha esperança Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau 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 Tchau